Soio de Vigações Eu te imploro que fique Sem você o meu mundo é vazio Noites claras tão frias Se você estivesse aqui Essa dor passaria Amor, vem cá Hoje a noite é pequena Vem me amar Amor, vem cá Me abraça e me beija Vem me amar Amor, vem cá Hoje a noite é pequena Vem me amar Amor, vem cá Me abraça e me beija Vem me namorar Meu amor, vem pra perto de mim Sem você tô tão triste Solidão tá doendo demais Eu te imploro que fique Sem você o meu mundo é vazio Noites claras tão frias Se você estivesse aqui Essa dor passaria Amor, vem cá Amor, vem cá Hoje a noite é pequena Vem me amar Amor, vem cá Minha praça e me beija Vem me amar Amor, vem cá Hoje a noite é pequena Vem me amar Amor, vem cá Minha praça e me beija Vem me namorar Música 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 Só indirrigações, um porão do norte de vias Mas se um dia chegar, muito estranho Deixa essa água no corpo, lembrar nosso banho Sim, mas se um dia chegar, muito louco Deixa essa noite saber, que um dia foi pouco Cuida bem de mim E então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir, nosso sono Minha cara pra que tantos planos Se quero te amar e te amar, e te amar muitos anos Quantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua, a brilhar no seu rosto Cuida bem de mim E então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir, nosso sono Minha cara pra que tantos planos Se quero te amar e te amar, e te amar muitos anos Quantas vezes eu quis ficar solto Cuida bem de mim Cuida bem de mim Porque ninguém vai dormir, nosso sonho Porque ninguém vai dormir, nosso sonho Eu joguei com suas mágoas Limites E roubei o seu espaço E roubei o seu espaço Da vida Esqueci cada palavra Ou vida Ou vida Só criei mentiras Dos meus erros Não aceitei Eu te toquei na ferida E te deixei tão perdida Só agora entendo Perdoa Perdoa Me escuta Quero te amar de verdade Perdoa Me entende Eu acordei O meu estranho Antigo Antigo Nunca soube Ser amante Amigo Coração partido Perdoa Me escuta Me escuta Me escuta Quero te amar de verdade Perdoa Me entende Eu acordei Eu acordei Não é tarde Luz O querer Que me invade Perdoa Perdoa Me escuta Quero te amar de verdade Perdoa Perdoa Me entende Eu acordei Não é tarde Luz O querer Que me invade Perdoa Me escuta Quero te amar de verdade Perdoa Me entende Eu acordei Não é tarde Luz O querer Que me invade Perdoa 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 Uma canção Perdoa 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 É lindo É lindo amor Perdoa Cada verso foi pra mim Numa recordação O meu segredo revelado sem pudor Minhas cartas de amor Lidas numa canção Pra qualquer um ouvir Agora eu sei É lindo amor, ouvir amor Cante muito mais Quem ama sempre canta assim Quem sabe ouvindo o som da nossa voz Bem no fundo em nós Você vai voltar e perdoar É lindo amor, ouvir amor Cante muito mais Quem ama sempre canta assim Quem sabe ouvindo o som da nossa voz Você pode enfim voltar pra mim Volta princesa Te amo muito Ontem te encontrei Você tava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem tá feliz De quem tá de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz-se contar Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda está afim Então pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você E ainda faz-se contar Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda está afim Então pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Nesse jeito a gente pede pra sofrer Nesse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Estou fazendo muita falta pra você Estou fazendo falta Estou fazendo falta Estou fazendo falta Falta pra você Estou fazendo falta Estou fazendo falta Estou fazendo falta Falta pra você Estou fazendo falta 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 Mas a minha paciência escutou Tudo acabou Resolvi te esquecer Vou dizer Eu vou gritar pro mundo, esse amor profundo me deixou assim Coração, por que você não fala? Me mostre a sua cara, um pedaço de mim Vou dizer, eu vou gritar pro mundo, esse amor profundo me deixou assim Coração, por que você não fala? Me mostre a sua cara, um pedaço de mim As vezes eu tento fingir pra evitar um atrito Você tem vergonha de mim na frente dos seus amigos Você faz de tudo pra me ver sofrer, porque descobriu que eu amo você Mas a minha paciência esgotou, tudo acabou, resolvi te esquecer Vou dizer, eu vou gritar pro mundo, esse amor profundo me deixou assim Coração, por que você não fala? Me mostre a sua cara, um pedaço de mim Vou dizer, eu vou gritar pro mundo, esse amor profundo me deixou assim Coração, por que você não fala? Me mostre a sua cara, um pedaço de mim Eu lembro o dia em que você falou Dizendo pra mim, encontrei um amor Seu jeito criança e essa ânsia louca Sentiu seus lábios presos em minha boca E seu computão do meu mundo cobriu Eu acho que era pura fantasia O meu coração sozinho descobriu Você me amava só de brincadeira Deixou minha vida toda dessa maneira Como um vento forte você veio e sumiu E agora tudo que eu faço você me reclama Me deixa dessa maneira e diz que me ama Eu sinto que o nosso amor Hoje chegou ao fim Porque você jamais confiou em mim Viver dessa maneira é o princípio do fim Eu lembro o dia em que você falou Dizendo pra mim, encontrei um amor Sujeito criança e essa ânsia louca Sentiu seus lábios presos em minha boca O seu computão do meu mundo cobriu Eu acho que era pura fantasia O meu coração sozinho descobriu Você me amava só de brincadeira Deixou minha vida toda dessa maneira Como um vento forte você veio e sumiu E agora tudo que faço você me reclama Me deixa dessa maneira e diz que me ama Eu sinto que o nosso amor aos poucos chegou ao fim Porque você jamais confiou em mim Viver dessa maneira é o princípio do fim E agora tudo que faço você me reclama E agora tudo que faço você me reclama Me deixa dessa maneira e diz que me ama Eu sinto que o nosso amor aos poucos chegou ao fim Porque você jamais confiou em mim Viver dessa maneira é o princípio do fim E agora tudo que faço você me reclama Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de contra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te odeia E na pele quero ser O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Te encontrar no sonho lindo Já não dá mais pra viver O sentimento sem sentido Eu preciso descobrir Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz e conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz e conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de contra o vento Depois andar de contra o vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ser O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Te encontrar no sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz e conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz e conta que ainda é cedo E deixar falar a voz No coração Oh 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 Hoje eu vim te procurar A saudade A saudade era demais Te falar do meu amor Te me deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração sai em pedaço Com vontade Com vontade de te ver Por que saiu assim Da minha vida Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que? Por que você não quer saber Do meu amor Por que? Por que? Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho Se o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade A saudade era demais Te falar do meu amor Te me deixei cheio pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Por que? Coração tá em pedaço Com vontade de te ver Por que saiu assim Da minha vida Sozinho sem você Quero te gritar Do meu amor, por quê? Diga, se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou de um sonho Se o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga, se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou de um sonho Se o amor que te proponho É pouco pra te convencer Eu sempre avisei ao coração A dor fica no peito um sentimento frio Esquece o coração do amor Só temos a saudade como companheira Pôs-te assim brincar Meus olhos naqueles olhos Me perdi naquele olhar Me perdi naquele olhar Agora estou perdido no amor Esse amor Esse amor inconstante Amante, desamado ou paixão Errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Amante, desamante Amante, desamado ou paixão Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Agora estou perdido no amor Amante, desamante Este amor inconstante Amante, desamado ou paixão Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Ei irmão, pé no chão Você tá esquecendo quem sempre te deu a mão Ei irmão, pé no chão Você tá esquecendo quem sempre te deu a mão Lembrar do tempo que você não tinha fama Se contentava com o café, com o pão Filava aula só pra jogar bola E depois ia pra casa de carona no busão Lembrar do tempo que você não tinha fama Se contentava com o café, com o pão Filava aula só pra jogar bola E depois ia pra casa de carona no busão Mas você venceu O mundo deu voltas e você cresceu Graças a Deus Foi morar num bairro nobre Onde não existe pobre E não voltou mais pro seu gueto O sucesso e a riqueza Já subiu pra sua cabeça Você já não é mais o mesmo Foi morar num bairro nobre Onde não existe pobre E não voltou mais pro seu gueto O sucesso e a riqueza Já subiu pra sua cabeça Você já subiu pra sua cabeça Você já não é mais o mesmo Cadê? 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 Humildade Cadê? 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 Humildade 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 E não voltou mais pro seu gueto Ei, irmão Ei, irmão Pé do chão Você tá esquecendo quem sempre te deu a mão Ei, irmão Pé do chão Você tá esquecendo quem sempre te deu a mão Ei, irmão Pé do chão Você tá esquecendo quem sempre te deu a mão Ei, irmão Pé do chão Você tá esquecendo quem sempre te deu a mão Música Tenho tantas coisas bonitas pra te falar Sei que o tempo é pouco, mas por favor Só por nós não tenho certeza do seu amor Perdi muito tempo com coisas banais Me deu um pouco de atenção, amor, amor, perdoa Eu não sabia te amar, amor, amor, perdoa Me deu um pouco de atenção, amor, amor, perdoa Eu não sabia te amar, amor, amor, perdoa Tenho tantas coisas bonitas pra te falar Sei que o tempo é pouco, mas por favor Só por nós não tenho certeza do seu amor Perdi muito tempo com coisas banais Me deu um pouco de atenção, amor, amor, perdoa Eu não sabia te amar, amor, amor, perdoa Me deu um pouco de atenção, amor, amor, perdoa Eu não sabia te amar, amor, amor, perdoa Pode fazer de mim o que você quiser Me use como achar melhor E se você souber me amar Prometo que não vai faltar Amor, amor, eu sempre vou ter Amor, para te dar Amor, eu sempre vou ter Amor, para te dar Não vale faltar, amor Será na hora que quiser Quando me chamar eu vou Dar o meu carinho a você Não vale faltar, amor Será na hora que quiser Quando me chamar eu vou Dar o meu carinho a você Me pegue, me abraça e me beije Nosso amor não tem segredo Sou todo o seu acredite Pode me amar sem medo Me pegue, me abraça e me beije Nosso amor não tem segredo Sou todo o seu acredite Pode me amar sem medo Pode fazer de mim o que você quiser Me use como achar melhor E se você souber me amar Prometo que não vai faltar Amor, eu sempre vou ter Amor, para te dar Amor, eu sempre vou ter Amor, para te dar Não vale faltar, amor Será na hora que quiser Quando me chamar eu vou Dar o meu carinho a você Não vale faltar, amor Será na hora que quiser Quando me chamar eu vou Dar o meu carinho a você Me pegue, me abraça e me beije Nosso amor não tem segredo Sou todo o seu acredite Pode me amar sem medo Quero te dar amor Quero te dar amor Eu sempre vou ter amor Declou 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 Cadê o cheiro que você prometeu? Declou 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 Legenda Adriana Zanotto